Salve rapaziada, tranquilão, suavinho, fi Bora começar mais um videozão aqui no canal E mano, hoje chegou o dia da gente despedir mesmo da montanha, né? Fiz os videozão de despedida Mas hoje a gente tá levando o carro pra Segonha, né? Pra levar lá pra São Paulo, porque eu ganhado lá de Sumaré, São Paulo E hoje é quinta-feira, dia 2, o 6 O resultado foi dia 26, se eu não me engano, o 5, né? Só que mano, é burocracia de documento Conseguiu uma transportadora pra levar Aí você consegue a transportadora, os caras somam, param de responder Aí agora parece que eu consegui uma ponta firme E tamo indo lá, mano, levar lá pra Segonha Arrastadinha da placa dela no chão, é doido demais Mas tamo aí ó, de monstra nave E bora que bora, mano Carrinho aqui vai fazer muita falta, porque Mano, picape é muito da hora Primeira vez que eu tenho montanha, né? Eu já tive 5 saveiras aí, se for colocar, né? Mas montanha é a primeira Olha o cara da asave aí Boa demais? A asaveira, cara, tá, senhor? Aí, vai tomando, tá? Cadê o Corolla, tá guardado? Ah é? Vendeu? Pode crer Aí sim Fica ali, mexe com os carrinhos doidos, viu galera? Já gravei aqui a BMW dele pra vocês É, e agora Ele tava com o Corolinha e com aquela troza ali Vendeu o Corolla Mas vou falar com vocês, mano Esse carro aqui vai me deixar saudade Porque é a primeira Montana, né? E é um carro muito bom, mano Forte, ponto 8, né? É, ai O que pega E o diferencial desse carro abaixo É o para-choque ali É a placa pegando no chão É muito doido Todo mundo olha, mano Muito da hora É, até colocar o cinto aqui, né? Galera, o que eu queria falar com vocês, mano? Ganhador desse carro aqui Acreditou E ganhou Esse carro aqui Ele comprou 30 números Ganhou esse carro Se for olhar Cada número saindo a 1 real Então ele pagou 30 reais Numa Montana Que tá indo com Roda 17 Que tipo assim Ó, a FIP do carro Acho que, se eu não me engano É 29 mil Se eu não tiver subido, né? Que virou ontem É... 29 mil Mais roda Que hoje em dia Roda 17 Deve tá saindo aí Sei lá 2.500 Mais 4 pneus nuvens Coloquei 4 pneus 0,640 É caro cada pneu, galera Colocar aí mais quase 2 mil de pneu Suma O sonzinho hoje também tá caro 2.400 Top Top Mas... Mas o som Deve valer uns 4 mil Use a faixa da direita Para pegar a rampa de acesso Para a BR-262 E depois pegue a BR-262 Então, tipo assim, mano Dei uma revisãozinha no carro Troquei óleo, filtro Essas paradas, tudo Paguei O PVA tá faltando Só a última parcela agora Pra ele pagar, né? É... O que mais? Mano, tá tudo assim O filé Vocês tão ligado? O cara vai pegar o carro E rodar Curtir Então é isso que eu falo com vocês, mano A gente tá fazendo uma ação aí, ó Agora de uma caixa trio, né? Nossa, o trânsito tá tudo parado Mas bora que bora Reclamaram A gente tá fazendo uma ação Da caixa trio Ou um iPhone 11 Pro Max Por apenas um real E se você aumentar as suas chances Comprando 50 números Sai 40 centavos cada número É o que eu falo com vocês, mano Às vezes a gente fica com medo De arriscar Mas assim Nesse... Nessa situação, mano É... O que você vai arriscar É tão pouco Que eu acho que, por exemplo Um real, mano Não vai fazer falta Pra nenhum inscrito aqui, meu É... Se Deus quiser, não, né? É... E às vezes pode mudar aí Seu mês Seu ano Sei lá Mudar só Sei lá Pra muita gente Vai mudar muita coisa, né? Pra muita gente Às vezes não faz diferença Mas... É muito pouco Pra você investir, tá ligado? Acho que compensa demais Olha aí Imagina O cara vai chegar lá Vai pegar o carro E vai dar rolê, mano Só abastecer e dar rolê, ó Pagou trintão E se ele tivesse comprado Um número só Quem sabe ele tinha ganhado também, né? Ia ser mais barato ainda Mas só de ser trinta reais, mano Pô, trinta reais É o que eu vou colocar ali De gasolina agora Pra levar ela pra ele Lá no... No parte do... Do reboque, né? Então, mano Compensa demais É um conselho que eu fico Que eu falo pra vocês aí É... Não vou mentir pra vocês, galera A gente ganha com isso Mas todo mundo ganha Eu ganho Vocês ganham O cara da plataforma ganha Então todo mundo ganha Ó, tá até perigoso, mano Não dá pra enxergar nada Olha, nem adianta Todo mundo ganha, tá ligado? Então compensa demais É a ideia que eu passo pra vocês Demorou? Mas bora que bora Vou ver se eu abasteço ela ali Eu esqueci de trazer o pendrive, mano Pra eu ir curtindo um somzinho Acabou que eu fiquei até com medo também De esquecer ele lá atrás E eu tô bem preocupado Que esse carro indo lá, mano Se Deus quiser vai subir de boa No reboque Mas bora que bora Vou tentar filmar lá pra vocês Demorou? Acompanhe aí A cena, Su Lavando e indo de mostrando, hein E ó, vou falar com vocês Esqueci de falar aqui, ó Quem quiser adquirir Os números da ação aqui Da caixa trio Ou o iPhone É o primeiro link aqui De descrição do vídeo, tá, galera? Tem que correr lá Porque acaba muito rápido E ó Quem comprar mais número Vai ganhar um prêmio, hein? Esqueça Você mete em marcha É Tem que ficar feio aqui, viu? Tá faltando muito pra subir Nossa Aí, vamos fazer a segunda tentativa agora É, eu também tô achando, né? Vamos tentar Montaninha tá dando trabalho, viu, velho? Nossa Não sabia que ia dar tanto trabalho Senão eu achei que ia de boa É, tá os... Vamos tentar na parte de cima agora Não sei como é que chama Tipo o segundo andar da carreta ali, né? Mano, nós já tentamos tudo Ó, nós levantamos aqui Agora vamos tentar lá em cima lá Pra ver se sobe Porque ali Desistimos já, mano Não dá É, tropa Eu vou falar com vocês, mano Ontem Foi difícil Colocar lá Montaninha lá Na carreta, velho Eu até perdi a esperança Parei de gravar Esqueci também Mano, já tava tão nervoso Com fome Cansado Que... Mano, até esqueci de gravar pra vocês Mas no final deu tudo certo O que a gente fez? De início, mano A gente tava tentando colocar no primeiro andar Não dava Aí a gente calçou a rampa Pra ela subir Ficar o mais Faceado ali Com a carreta mesmo, né? Subia Só que quando chegava Na metade do carro Pegava o fundo E não ia de jeito nenhum, mano A gente acabou Que arrancou o escapamento dela Mano, nossa Foi muito difícil O para-choque Pegando muito no chão Mas não tinha outro jeito, né, galera? O carro foi sorteado Daquela altura Foi entregado Daquela altura É... Sorte que o rapaz Do Rebó Que vai escrever Lá da Sergonha Muita gente boa Super tranquila Tipo, ajudou muito Teve maior paciência Pra não estragar o carro também Mas, por fim Ele tentou colocar ela No segundo andar Deu certo Acabou que eu esqueci De filmar pra vocês A gente ficou tipo Umas três horas Tentando colocar o carro Em cima Mas, no final Deu tudo certo E é isso aí, mano É o que eu falo com vocês Esse cara ganhou o carro Pagando um real Em cada número Comprou trinta números E, mano A chance é muito grande De ganhar Por um preço muito baixo O que eu falo com vocês aí Quando a gente tá fazendo Açãozinha da caixa trio Ou da iPhone 11, mano Mete marcha lá É muito baratinho O número é um real É acima de quarenta números Não, acima de cinquenta números Quarenta centavos cada Então, compensa demais Correr o risco, né? Que é muito baixo O investimento Se você perder Vai perder pouco E se você ganhar Você vai ganhar Muito demorou Tamo junto Obrigadão pra quem Assistiu até aqui Obrigadão Todo mundo que acompanha Que curte o nosso trabalho E confia também Que tem que confiar Então, eu sei que vocês confiam em mim Porque eu passo essa confiança Essa tranquilidade aí pra vocês Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo Que é nois Até o próximo vídeo